Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como assim o Newcastle contratou o Yamal 2.0? Vamos falar sobre isso e também vamos comentar o sorteio das oitavas de final da Carabao Camp. O destaque, obviamente, é Tottenham e Manchester City. Será que o Guardiola vai cumprir a promessa? Ele falou depois do jogo contra o Watford que vai só a galera da minutagem baixa e jogadores do time B. Nem os reservas não, é o time B, a second team. Será que ele vai cumprir a promessa? Olha aí, uma chance pro Tottenham. Se o Guardiola realmente cumprir a promessa, é uma chance pro Tottenham. Até comentei no vídeo ontem do City. O Guardiola sabe que se livrar de umas datazinhas não é má ideia, né? Mas se vai avançando, cria-se uma responsabilidade, né? Vamos lá, rapaziada. Eu quero começar com o Yamal 2.0. Newcastle tem um acordo com o jogador da Geógia, Varktang Salia. Varktang Salia. BC, esse nome não é estranho, porque com certeza você viu aqui primeiro, cara. Yamal 2.0. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui, ó. Varktang Salia. Esse vídeo aqui eu deixei público, faz mais, ó, prioridade para membros. Faz uns três meses que ele tá no canal, mas pra membros, lá no outro canal que eu deixo eles privados, já tá lá uns seis, sete meses. Nem lembro, acho que tem coisa de um ano esse vídeo lá. Eu nem f... Ó, tô com 104 membros aqui. Deve ser uns seis meses mesmo, velho. Deve ser mais de seis meses o Varktang Salia. E, aliás, esse vídeo aqui, aliás, dois vídeos meus estão envelhecendo igual vinho caro. Esse melhor que o Brent White aqui, ó, é o Luqueba. Cadê? Cadê? Ó, altura é um problema? Tiago Almada. Tá esmufando aqui no Brasil, né? E o melhor que o Brent White é o Luqueba, ó. O Castelo Luqueba. Já saiu notícia que o Real Madrid quer ele. Esse vídeo aqui, ele tá envelhecendo igual, meus amigos. Igual, igual vinho caro. Outro vídeo meu que tá envelhecendo muito bem é esse aqui, ó. Destaques do BC17. O Petrovic, né, que foi pro Chelsea. E o pessoal do Chelsea tava satisfeito com ele. O Mark Overmars, que é o diretor esportivo do Ajax. Depois que ele saiu do Ajax, o Ajax tá tendo dificuldade contra o Goa Red Eagles. A pior crise histórica do Ajax tá vivendo. Depois que o Ten Hag e que o Overmars saíram. Os dois saíram. Tudo se acabou, meu amigo. O Ajax agora é só sombra. Coitado. Dá nem pra culpar o Farioli. Porque o material humano mesmo é as piores intersafras que o Ajax vive. De scout, contratação. Meu amigo. Nada tá dando certo. E o Jantel Knudsen, o Jantel Knudsen, né, porque esse casinho aqui ele é mudo. O Jantel Knudsen, o Bordel dele ontem ganhou do Porto 3x1. Segundo tempo inteiro com 1x1. E, cara, você vê o Bordel jogando, né, bonito? Não falei pra vocês como é legal ver? É legal ver o Bordel jogando, cara. E, velho, você vê aquele Bordel Glint jogando. É tudo no custo-benefício, cara. Rapaziada, tirando o lateral direito, o Svold, o Patrick Berg, talvez ali o meia pela direita também. Não tem muito jogador ali que, talvez, o 9... Esqueci o nome dele, é porque esses nomes norueguês é... O Svold. O 9, talvez, ali tenha espaço na top 5 ligas, mas também não é nada muito high level. O Patrick Bung é um cara que é considerado um dos melhores primeiros volantes da Noruega. Mas, talvez, não tenha tamanho e o porte físico pra jogar no mais alto nível da Europa. Talvez em algum clube mediano. E, cara, ele vai se reinventando todo ano. O Bordel Glint quase foi pra Champions. Caiu pra Europa League. Mas, mano, vocês viram contra o Porto. O time dele é bem treinado, as linhas de passe é bonitinho ver jogar. É um time que marca fofo. Não tem tanto... Lá naquela parte ali da Europa, não tem muitos volantes atléticos, físicos. Tanto que, quando aparece um, ó... A galera já leva, meu amigo. A galera já leva. Entendeu? Em relação ao Yamal 2.0... Como que eu falo dele aqui, obviamente, né? Gente, quando eu falo Yamal 2.0, é bom deixar claro. Foi só um clickbait na época, sabe? Mas, funcionou, né? Noite, Yamal 2.0. Até esse vídeo... Eu vou gravar um negócio legal pra vocês aí, porque... Vai tá público. Não sei falar o nome dele. Mas, mas da Chivilli... Já tá jogando no profissional. Vamos lembrar? O Mikautatsi. Cara, bom atacante. Fez um gol e um assistido. Cara, 1.80... Na época do Mikautatsi, ó. Antes da Euro. Então, finalizador, tecnicamente... Eu tava vendo no iScout esse jogo aqui... Ele fez um gol e um assistido. Mano, pra mim, assistir esses jogos aqui... Eu tenho que assistir pelo iScout, cara. Porque eu não consigo achar stream, não, véi. Entendeu, seu? Ó, olha. E eu achei pra 16 anos, cara. Fisicamente, até que ele aguenta uma estrombada. É, velho. É bom ficar de olho. É bom ficar de olho. Obviamente, só vi 40 minutos. Não dá pra cravar muita coisa. Mas essa geração geogiana... É duas gerações que eu tô lindando pra galera. Você vê. 40 minutos. Já chamou a atenção. 40 minutos. Você bate o olho nele e você já vê, né? E o Newcastle, segundo a imprensa francesa, tá contratando aí o Varktang Salia. Eu acho que não deve estar 100% fechado, gente. Por quê? Porque esse tipo de contratação, ela é um pesadelo burocrático. Porque tem que ter passaporte, viz de trabalho. Aí fica até 18 anos. É um pesadelo. Belezinha? Mas... Mostra que o scout do BCzinho está cantando e os vídeos envelhecendo como vinho caro, né, meus amigos? Já pensou se eu fosse vender esses vinhos? Tava rico, né? Tava rico. Vamos comentar aqui a Carabao Cup. O Brent vai pegar o Sheffield, o Wednesday. O Wednesday, né? É. O Southampton contra o Stoke. Tottenham e Manchester City. Vamos ver que times vem a campo, né? Quando se trata de Carabao Cup, a gente tem que ver que times vem a campo. O Guardiola falou depois do jogo contra o Watford que vai colocar, rapaziada. Só a galerinha do Low Minutes. Ele falou que não quer gastar muita energia nessa competição. Vamos ver, né? O Chelsea, fora de casa, pega... Só um minuto, rapaziada. O Chelsea pega fora de casa o Wimbledon ou o Newcastle. Muito provavelmente o Newcastle, mas... Essa Carabao Cup até agora não teve grandes surpresas, né? É, mas então... Vai que acontece aqui, né? Aí, obviamente, o Newcastle é mega favorito contra o Chelsea. Eu acho que o Newcastle passa. O Newcastle não joga competição europeia. A rotação ali não deve ser tão grande. Eu acho que o Newcastle passa, né? O United pega o Leicester em casa. Favorito, United, Brighton e Liverpool. Aqui é um confronto também bem, bem, bem legal. Brighton e Liverpool. Bem legal esse confronto aqui, né? Os reservas do... Cara, as reservas do Brighton contra os reservas do Liverpool. Dá um jogo... Dá um... Dá um jogo legal, entendeu? Preston e Arsenal fora de casa. Ó, tá começando a se desenhar aqui pro Arsenal. Uma competição interessante. O pessoal cobra aí o Arteta por taça. Eu sempre falo, taça é taça. Talvez essa Carabao Cup aqui se alinhe muito pro Arsenal. Porque, cara, se cai o City, o Arsenal é o melhor time, né? Se você analisar. Talvez o elenco não acompanhe. O Stanley ontem fez gols. É impressionante o Stanley. Ele atrai números, entendeu? Você vê a minutagem que o... A minutagem que o Stanley teve pelo Aston dentro de campo. Se você analisar cada minuto. Já é pra ele ter umas quatro participações em gols. Aquela assistência contra a Atalanta que o Martinelli perdeu. O Stanley tem algo estranho, tem algo estranho assim. Mas é dele. Ele consegue... Vamos lembrar, gente, mesmo com toda a desgraça do Chelsea. Temporada passada, o Stanley foi o terceiro cara com mais participações em gols. Obviamente era o Bolton, né? Era o Bolton, né? Aí o Arteta colocou só a molecada. Ele deu uma minutagem pro Rice, pro Saka. Ah, porque ele botou o Rice e o Saka. Porque a minutagem tava baixa. A minutagem tava baixa. Dos caras, ele poderia colocar ali um tempo, entendeu? Aston Villa e Crystal Palace. Aqui é o jogo... O Aston Villa é favorito. Vamos ver os reservas do Aston Villa e o Palace. Vamos ver, né? O Palace... Cara, o Palace... Eu acho que o Palace vem... Cara, o Palace colocou... Se você ver aqui, eu acho que o Palace vai levar a sério, viu? Porque... Se eu não tô enganado... Ah, eu esqueci aqui no... Ah, do VPN... Por causa do chuveiro. Crystal Palace... Na primeira rodada, eles colocaram uma titula azada, velho. Por que... Eles ganharam do... Do TPA. Ó. Ó, Eze fez gol. Ó, tá aí, ó. Ó, Mark Guerri, Mitchell, Eze, Martê, Tenquetiá, Lerma, Munhoz. Eu acho a competição que o Palace vai levar a sério, ó. Colocou uma titula azadazinha legal aqui. Cara, talvez seja o Glesney tentando achar ali um ritmo de jogo, né? Colocou a titularidade. E ganhou do... Do Kipiá. Levou um a zero, mas ganhou. Então... Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar disso aí. Tamo junto.